governo Lula quer gastar 200 milhões para salvar a crise de popularidade eu já vou chamar o nosso querido Sérgio Tavares para participar aqui do programa Sérgio Tavares, vocês não sabem ele é o jornalista que o Alexandre deteve no aeroporto de aeroporto de São Paulo, de Guarulhos e que foi cobrir as manifestações foi detido lá e ontem teve um vexame lá na Polícia Federal a respeito dele uma declaração da Polícia Federal a gente já vai chamar ele aqui mas antes eu quero falar sobre essa situação do Lula porque é uma notícia absolutamente escabrosa o governo Lula quer gastar quase 200 milhões para salvar a crise de popularidade até agora 23 empresas já se demonstraram interesse num contrato de cerca de 197 milhões a notícia é do CNN Brasil está no site do Paulo Figueiredo Show porque eu coloco as notícias todas que a gente deve ver o governo prepara um contrato milionário na área de comunicação para tentar alavancar olha, isso é noticiado assim de forma aberta para tentar alavancar a popularidade do presidente Lula por conta de pesquisas apontarem o crescimento da sua aprovação e queda da aprovação já vamos falar detalhadamente sobre isso em Brasília consideraram a licitação com preço consideraram a licitação com preço de referência de 197 milhões como uma das principais de todo o mercado publicitário nesse ano o objetivo é buscar uma agência para cuidar da área digital do governo fazer gestão e monitoramento de suas ações até agora 23 empresas demonstraram o interesse e o governo pretende que as novas agências direcionem as ações para essa faixa da população aqui os mais ferrados, tadinhos faixa 1 do Minha Casa Minha Vida farmácia popular, etc o governo quer chegar nessa gente pesquisa, a expectativa do Palácio é que a nova estratégia digital ajude a recuperar a popularidade do governo que vem caindo segundo as pesquisas mais recentes o governo porém não considera a comunicação como principal fator para a queda na avaliação dele é que as entregas não chegaram na ponta da população e aí eles falam aqui certas polêmicas do Lula na verdade contribuíram, fizeram bem na visão deles 200 milhões como é que esse dinheiro funciona? esse dinheiro é pago para as agências e para os veículos de mídia esse é um governo é o dinheiro pago para as agências e para os veículos de mídia então quando vocês veem a imprensa vendida muito da imprensa vendida é isso gente 200 milhões é muito dinheiro é muito dinheiro imagina se viesse 1 milhão de reais de verba para mim publicitária caramba apesar de eu estar aqui liderando a audiência quase 13 eu não gosto desse número então 12 mil e muitas pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas peço a vocês aí que curtam para o vídeo subir e aparecer para mais gente imagina o que daria para fazer a quantidade de gente estava para contratar etc é muito dinheiro então o governo tem uma força desproporcional agora qual o tamanho daqui dessa crise para explicar eu vou trazer aqui uma pesquisa absolutamente exclusiva você não viu essa pesquisa em lugar nenhum eu prometo porque e é de um instituto muito sério eu conheço as pessoas que fazem a pesquisa conheço os institutos e aí gente pelo amor de Deus a estatística tem sempre margem de erro de variação mas aqueles que falam eu não acredito em pesquisa porque só entrevistam mil pessoas e eu nunca fui entrevistado desculpa gente vocês tem que estudar minimamente o que é estatística e tal e parar de falar bobagem sei que esse parece um raciocínio bastante sedutor mas ciência e estatística funciona e é utilizado para quase tudo no mundo o teu computador não estaria funcionando se não funcionar então tem instituto sério tem instituto picareta tem instituto competente e instituto incompetente esse instituto que eu vou trazer aqui é instituto sério e por isso que eu pedi autorização para divulgar aqui para vocês os números deles o instituto é o IBESP e olha que interessante essa pesquisa tá oi eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado em primeiro lugar eles pegam aqui o Lula tem 17,7% de ótimo de pessoas ótimas que estão dizendo que o governo está ótimo e é bom porque a gente sabe o percentual da população que sofre de algum tipo de retardo mental tem 14,7% pessoas que acham que é bom 21,7% que acham que é regular aí você tem ruim e péssimo com 8,8% e 36,6% e aí é muito interessante que eles fazem um estudo específico que tenta entender o posicionamento tendencial dos entrevistados para ver o pessoal que avalia como regular mas de um modo geral você tem 31,4% de aprovação e 44,8% de reprovação agora o que é interessante a gente observar é a tendência o que aconteceu então você teve aqui no final do ano primeiro ano você teve o Lula já assumiu com uma reprovação muito alta esse número aqui não é nem de quando ele assumiu é de setembro mas ele já estava com a reprovação muito alta 45% de reprovação e muito alta e aí você vê que ele deu uma melhorada e agora você vê a boca do jacaré se abrindo onde a diferença entre aprovação e reprovação vai aumentando muito muito então 31,4% de aprovação já é uma aprovação parecida com a do Joe Biden aqui nos Estados Unidos que é considerado o presidente mais impopular da história e tem muita coisa interessante para observar aqui você olha aqui nas regiões olha que interessante você tem um cenário onde no centro-oeste o Lula só tem 22% de aprovação na região norte o Lula tem 21 na região sudeste o Lula tem 21 então por incrível que pareça na região sul ele tem 32 mas ainda assim é um patamar muito baixo e é por isso que você não encontra no seu entorno onde estão as pessoas que aprovam o governo Lula se você for olhar pegar o sudeste por exemplo 52% de reprovação isso significa para as eleições municipais de outubro um vou usar o termo que está na moda aqui nos Estados Unidos porque sacanearam Trump com ele significa um banho de sangue é um desastre um governo não consegue se manter com 21% de aprovação e é por isso que as pessoas começam a entrar por isso que o governo começa a entrar em pânico por isso que você conhece pouca gente que apoia o Lula que aprova o Lula que aprova o governo do Lula mas quando você vai no Nordeste e conversem com as pessoas do Nordeste as pessoas que estão no Nordeste aqui no chat podem se manifestar elas sabem que a situação lá é diferente 54,7% de aprovação e é interessante porque tem mais coisa para ver a esse respeito daqui a pouco eu vou entrar com o Sérgio Tavares que já está aqui conosco no ar mas eu quero que vocês enxerguem o seguinte a reprovação a reprovação do Lula entre os homens é de 50% aprovação de 26,1% entre as mulheres ele ainda tem uma aprovação um pouco maior mas 36,4% nem de longe onde ele estava quando você pega por exemplo isso é muito interessante olhem o extrato por religião que pouca pesquisa faz o Lula entre os evangélicos só tem 23,8% de aprovação eu não sei que evangélicos são esses mas tem 23,8% é muito baixo é baixo do tipo se 100% do Brasil fosse evangélico o Lula já tinha caído você não sustenta um governo com 23% de aprovação cai cai quando chega na casa de 20% 25% do governo cai entre os católicos a aprovação também muito baixa 28,2% agora quando você entra nos outros é que o negócio começa a ficar complicado e aí é que você vê porque que o governo é tão inimigo dos evangélicos porque que ele é tão inimigo dos cristãos quando o Lula diz pro pastor Silas Malafaia ah o Deus dele não é o mesmo que o meu não realmente não se você vai pras outras religiões eu sou um cara super tolerante pode ter a religião que você quiser mesmo que ela seja errada ela vai te condenar pro inferno o problema é tua alma não é meu mas entre as outras religiões 60,1% apoiam o Lula só 31% de rejeição e entre o ateu ou sem religião reparem a diferença 44% de aprovação compara com os 23% dos evangélicos vocês entendem porque que eu falo que se evangelizar o Brasil inteiro e aí eu incluo aqui os nossos irmãos católicos principalmente os católicos praticantes que não são os católicos do IBGE acabou o problema político do Brasil acabou acabou você vai ter um Lula com 23% de aprovação ele não vai nem se eleger vai cair não vai sustentar então é por isso que eu falo que a política ela é rio abaixo da cultura que é rio abaixo da religião religião está acima não tem nada pode gastar 400 milhões em publicidade se o Brasil for todo evangelizado acabou e é por isso que o Lula odeia o cristianismo é por isso que o Lula odeia a religião é por isso que eles não me deixavam falar que o Lula era anticristão na Jovem Pan é por isso que você está vendo gente do STF dizer ah é hora de parar com o abuso do uso político da religião não é o uso político da religião é que vocês defendem exatamente o oposto de tudo que a nossa religião que define a nossa cosmovisão defende olhem esses números aqui esses números aqui são muito legais essa é a avaliação do governo dependendo de onde a pessoa se informa e isso é a chave para conectar com a reportagem que eu abri aqui reparem dentre os que se informam pelas redes sociais a reprovação do Lula é 53,3 e a aprovação é 21,6 então reparem volto a dizer se as pessoas se informassem apenas pelas redes sociais o Lula já tinha caído tá quando você vem para TV rádio revista olha a diferença no rádio você tem 45% de aprovação do Lula na TV 36 e as reprovações no rádio até a reprovação é alta o rádio é bem polarizado interessante isso mas na TV o Lula só tem 39,5% de reprovação vocês entendem isso entendem por que que o dinheiro vai pra lá vocês entendem por que que o governo quer regular as redes sociais para impedir que estas pessoas aqui desse extrato que essas pessoas possam continuar se comunicando por isso que bloqueiam isso tem efeito eleitoral e é por isso que eles querem as TVs cada vez mais fortes é por isso que dá dinheiro para a TV porque a audiência não tem mais você pega agora nesse momento quase 14 mil pessoas nos acompanhando CNN Brasil no Youtube 11 mil e 100 Jovem Pan 8 mil não dá todo o programa terça-feira no meio da tarde dando um capote na televisão então a audiência os caras estão perdendo então dá-lhe de enfiar a verba verba do nosso dinheiro isso aqui mais um segundo aqui porque vale avaliar aqui aqui é o que em quem as pessoas votaram no segundo turno tá baseado nos eleitores do Lula no segundo turno ele está com 70% de aprovação mas tem 4,2% que já não estão aprovando um número ainda baixo é verdade mas você tem 23,7% que não estão lá muito satisfeitos estão dando regular e eu digo isso porque aqueles que me acompanham aqui sabem que eu não sou partidário justamente por ter acesso a pesquisas de gente séria e por estar com os meus ouvidos abertos e estar fora da bolha e tentar combater sempre o meu viés de confirmação eu não sou partidário dessa tese de que o Lula não tem voto não teve voto não sou partidário ah Paulo mas você então confia nas urnas não é isso que eu estou dizendo não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que o Lula teve muito voto até por oposição ao Bolsonaro o sentimento anti-bolsonarista era muito poderoso e acho que muitos instrumentos foram utilizados para que o sentimento anti-Lula não pudesse ser explorado e enquanto vocês ficarem achando tem muita gente aí e foi uma das coisas que levou o presidente Bolsonaro à desgraça enquanto ficar achando que o Lula na verdade não tem voto porque vocês estão aqui no sudeste ou no centro-oeste porque vocês são aqui pessoas que se informam por rede social eu estou explicando o extrato no extrato das pesquisas onde estão as pessoas que você você mesmo que está me assistindo que você não enxerga porque eu só posso ajudar a resolver um problema depois que você diagnosticar esse problema com clareza isso aqui é muito interessante é o Net Promoter Score que é uma métrica criada pelo Fred Reicheld e publicada na Universidade Harvard com o objetivo de medir o grau de lealdade dos clientes e das empresas do segmento eu nunca tinha visto uma pesquisa com isso o NPS do IBESP é o parâmetro desenvolvido pelo instituto para identificar o percentual de eleitores que tem a tendência de falar bem os promotores ou de falar mal dos detratores do governo e aí quando você entra aqui o percentual de detratores do governo aumentou de 52 em dezembro 52,2 em dezembro para 58 aumentou significativamente e os defensores desabaram por isso só 21% das pessoas defendem ainda o governo Lula então está acabando esse negócio e aí aqui tem enfim puro extrato muito bom eu vou colocar no meu no site do Paulo Figueiredo show e aí